Hoje você vai fazer um treino pra melhorar a velocidade do seu chute usando um elástico. Esse equipamento aqui, quem produziu foi o próprio menino, certo? Correto. Explica aqui pra gente, menino. O que você produziu aí, o que você pensou? O menino já trabalha há muitos anos com artes marciais. Faz quantos anos que você tá aí na... Tô desde 91. Ele já produz alguns equipamentos, aparadores, equipamentos, enfim, pra parte física. E um dos equipamentos que ele já produziu foi esse elástico que a gente vai utilizar no vídeo de hoje. Seria um elástico, um reforço aqui pra gente jogar lá na canela. Trabalho meu chute, que era chute lento. Aí eu ficava pensando como melhorar, não dava. Acabei trabalhando um pouquinho aqui, porque eu já me escolhi um bom tempo. E fabriquei um material assim pra melhorar meu chute. Então, muitas pessoas se perguntam se os exercícios com elástico realmente funcionam. E antes de a gente entrar para a parte prática, se você quiser saber se esse treino funciona, você assiste até o final e aí depois você vê a parte prática. Vamos lá, quando a gente fala de elástico, todo elástico vai ter uma resistência. Tem elástico que tem resistência mais baixa, tem elástico que tem resistência média e tem elástico que tem resistência forte. Isso aqui vai mudar a intensidade do exercício. Se eu quero um exercício que seja mais intenso, eu vou utilizar um elástico que tem uma resistência mais forte. Se eu quero diminuir a intensidade do exercício, eu vou utilizar um tipo de elástico que tem uma intensidade mais leve. Isso vai variar de acordo se a pessoa é iniciante, intermediário ou avançado. Ou seja, não faria sentido para um iniciante começar com um elástico muito forte. Também não faria sentido alguém que ainda não pegou a técnica do chute utilizar um elástico. Por quê? Porque a pessoa, ao utilizar o elástico, com a técnica defeituosa, não vai sair de maneira correta o exercício. Então, para começar o treino utilizando o elástico, você tem que dominar a técnica. E principalmente para esse exercício, dominar o chute. E aí, para que vai servir o elástico? Bom, aí depende da configuração do meu treino. Se eu quero um treino visando resistência, então aí eu vou fazer mais repetições com o elástico. Posso fazer 15, 20 repetições, 30 repetições, ou posso deixar 1 minuto e meio, 2 minutos trabalhando com o elástico. Agora, imagina se eu quero melhorar a velocidade do meu chute. Eu não vou poder ficar tanto tempo trabalhando com o elástico, porque vai chegar o momento que eu vou sentir fadiga muscular. E aí, quando eu tenho fadiga, eu não tenho velocidade. É só você comparar alguém que corre muito rápido, tipo o Bolt, e alguém que corre uma maratona. A pessoa que corre a maratona, ela precisa treinar para ela ter resistência muscular. A pessoa que vai correr os 100 metros, como o Bolt, ela vai treinar para ter explosão. Então, são dois treinos diferentes. Aqui, a configuração do treino de hoje vai ser para a gente ter velocidade e não resistência. Se eu quiser ter resistência com o elástico, aí eu tenho que mudar a configuração do treino, que seria aumentando o tempo em que ele vai utilizar esse elástico. Então, aqui a gente vai dar uma ênfase na velocidade do chute. Eu vou pedir para o menino colocar o equipamento. Então, pronto! Ele já está de equipamento. O que é importante do trabalho com o elástico? Não ficar só com o elástico. Por quê? A gente precisa dar o estímulo com o elástico. E é importante que depois do estímulo com o elástico, eu faça o estímulo sem o elástico. Por que isso? Porque o elástico forneceu ali uma resistência, essa resistência é variável. Conforme você vai ampliando o seu movimento, o elástico vai produzindo uma resistência maior. Conforme você vai fazendo a contração, que vai diminuir a amplitude de movimento, o elástico vai diminuindo essa resistência. E aí que é importante que a gente faça uma segunda parte sem utilizar o elástico. Por quê? Ele vai sentir no corpo dele que ele vai estar mais leve para fazer o chute, depois de ter feito com a resistência. Então a gente vai começar com cinco chutes com a perna direita, e depois, sem o elástico, cinco chutes com a mesma perna. Foi? Vamos embora? Então vamos começar com a prática. Vai lá, menina. Cinco com o elástico. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aí tira o elástico da perna direita. Agora ele vai fazer os mesmos cinco chutes, só que sem o elástico. A intenção aqui é que ele se sinta mais leve para realizar o chute. Aí foi. Cinco. Boa. Quatro. Três. Dois. E... Um. Boa. Sentiu mais leve, menino? Com certeza. Então se a gente fez com uma perna, bora fazer com a outra perna. Trocou a perna, agora cinco chutes com a perna esquerda. Foi. Um. Dois. Três. Boa. Quatro. Mais um. Cinco. Aí tirou o elástico. Aí preparou. Foi. Velocidade. Cinco. Velocidade. Quatro. Três. Dois. E... Um. Aí deu. E aí menino, fazendo com o elástico e depois sem o elástico, você sente diferença na hora do chute? Sim. Sim? Leve. Sente leve. Mais exclusivo. Porque com o elástico ele segura a perna. Aham. Sim. O corpo ele vai ficar mais leve pra você conseguir fazer e é por causa disso também que a velocidade aumenta. Esse aqui foi mais um nocaute da ciência. Eu vou deixar o artigo do blog do Ciência do Ring pra você entrar no portal. Lá você vai encontrar muitas dicas sobre preparação física, sobre o Mai Tai, sobre o MIA, sobre a mentalidade de um lutador. E muito conteúdo valioso que você não vai encontrar em outro lugar na internet, que eu te garanto. E nos próximos cinco segundos eu vou te recomendar um vídeo com o menino, onde a gente trabalhou explosão, biometria, utilizando um pneu de avião. É isso mesmo. Pegue esse vídeo nos próximos cinco segundos e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho